Em Brasília, para a etapa nacional de premiação da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, os 152 alunos finalistas estavam empolgados e nervosos. Eu creio que todo mundo está ansioso para saber qual foi o resultado, mas eu estou crendo em Deus. Se Deus quiser, vai ser. Na cerimônia, o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o presidente da Fundação Itaú Social, Roberto Setúbal, falaram orgulhosos sobre a parceria no prêmio. O Unibanco, através da Fundação e do Instituto Unibanco, procura tomar iniciativas e participar de ações que expressam nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E acreditamos que, para que esse desenvolvimento aconteça, é fundamental o investimento qualificado em educação de forma a garantir às crianças e jovens o direito de empreender. Foram premiados, com a medalha de ouro, os cinco melhores alunos e professores nas categorias poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião. Nunca ganhei em tudo. Agora, participar, a primeira vez que eu participo, ganhar. Uma emoção enorme. Uma emoção enorme. Uma emoção enorme. Uma assquire muito... Uma tokin nueva. A CIDADE NO BRASIL